Minha avó me alertou, uma folha de abacate e seu marido vai te agradecer por toda a vida. Geralmente, as folhas das árvores carregam benefícios medicinais equivalente aos contidos nos frutos. E com o abacate não é diferente. Se a fruta é conhecida por conter uma quantidade elevada de antioxidante e por estimular a produção de HDL, o colesterol bom, o chá das folhas do abacate ganha fama por agir como diurético e combater as dores de cabeça com muita rapidez. Mas não é só isso não. Aquelas folhas quase sempre esquecidas e que nunca vemos pode ser exatamente o que você procurava para melhorar a sua saúde. Isso porque, entre os incontáveis benefícios do chá da folha de abacate, você pode encontrar Diminuição de dores no estômago Dor de cabeça e de dente Ameniza os sintomas da artrite Combate os sintomas da gripe E ainda, um ótimo estimulante sexual caseiro Seu marido vai te agradecer, viu? No chá da folha de abacate, você encontrará uma quantidade muito mais concentrada de alguns benefícios do que na própria fruta Em 100 gramas de folhas de abacate, você pode encontrar quase o dobro de fibras, proteínas e minerais que encontramos no próprio abacate Chega a ser impressionante, não é verdade? Mas você sabe como fazer esse chá? O chá da folha de abacate garante que você já ingerir boa parte de benefícios que ele traz para o organismo da maneira rápida e eficaz Para fazer o chá não tem segredo nenhum Em uma panela de ferro, de vidro, enfim, a panela que você tiver em casa, coloque 1 litro de água, 10 folhas de abacate e leve ao fogo Deixe a mistura ferver por cerca de 3 minutos e desligue o fogo Tampe a panela e mantenha o chá em repouso por 10 minutos Coe e beba, podendo ser adoçado com açúcar mascavo ou mel O chá que não deve ser guardado na geladeira por mais de 24 horas, deve ser consumido de 2 a 3 vezes por dia Atenção! Todo tratamento, mesmo que natural, deve ser acompanhado por um médico Algumas substâncias podem ter efeitos nocivos ao organismo das pessoas E se você gostou, deixe um joinha nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo!